Chegou o alemão, ex-participante de um reality show, foi preso esta madrugada no Rio de Janeiro e o advogado do alemão acaba de chegar à delegacia para onde ele foi levado. O alemão estava com um revólver calibre .32 e mais oito munições. Tudo foi apreendido junto com ele. A polícia foi chamada para prender o alemão depois de uma denúncia de que ele estava em Ipanema e ameaçando usar essa arma, ameaçando as pessoas com a arma e ameaçando atirar. Ele pegou um táxi para tentar fugir, mas foi encontrado pela polícia. O alemão foi preso por porte ilegal de arma de fogo e a justiça já decretou o pagamento de uma fiança de R$ 4 mil para que ele possa sair da delegacia.